Na entrevista do AAA de hoje eu tenho a honra e o prazer de receber uma pessoa que eu admiro muito, que é o Claudio Zini. Claudio, eu falo sobre um pouco da trajetória dele, a história da Pormade nas minhas palestras e o Claudio é um assíduo assinante do AAA e tem uma visão que eu acho muito prática, muito pragmática da inovação. Claudio, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui também, Arthur. Maravilha. Claudio, conta para o pessoal, porque o que eu acho um ponto de partida, quando a gente pensa em inovação, as pessoas imaginam que nós vamos falar só de startups, empresas de aplicativo. O que a Pormade faz? Olha, nós temos, todo o pessoal da Pormade tem um propósito, é qualidade de vida no trabalho. E eu penso assim, a inovação ela nasce da liberdade. Então além da muita liberdade aos colaboradores, a inovação só ocorre também quando as pessoas estão felizes de bem com a vida. E o que chama a atenção é que vocês conseguem estabelecer esse ambiente numa indústria, vocês fabricam portas, né? Então não estamos falando aqui de uma empresa de desenvolvimento de software. Quando que vocês tiveram esse acordar para o tema da inovação muito importante dentro de uma indústria? É, quando eu fiz uma viagem ao Japão em 88, de estar em empresas sob administração participativa, aquelas belezas que o Demi e o Peter Drake implantaram lá nos anos 50. Aí numa palestra com um guru japonês, tradução simultânea japonês português, ele falou assim, erros são tesouros. Aí numa hora eu pensei, nossa, então estou rico? Mas realmente nós aprendemos com os nossos erros. E aprender com os nossos erros é ser inteligente. Agora aprender com os erros dos outros, né? Aí é ser sábio. Aí na volta, imediatamente, eu contratei um consultor na RDRH e ele falou assim para mim, Cláudio, põe no papel os valores da empresa, assim. E eu, criado na Igreja Católica, os 10 mandamentos, fio lá e tal. Aí os fortes, assim, ficou o terceiro, desobedecer para fazer o melhor. Não é para o colaborador fazer o que foi pedido para ele fazer, mandado nem se manda mais. Porque hoje uma empresa de sucesso, ela é como um organismo vivo, descentralizada. Exemplo, assim, ninguém é encarregado de uma floresta nativa, ela funciona sozinha. E envolver os funcionários na tomada de decisões gera um clima rico de energia, entusiasmo. E ainda inspira a criatividade na busca por soluções. Existiu um estigma de que esse tipo de coisa podia ser colocado no chão de fábrica? Porque é um clima que nós vemos em um ambiente como esse, né? Um ambiente onde tem muitos jovens, muitos garotos desenvolvendo suas empresas. Mas numa geração anterior de empresas, pouco se falava disso. Existiu um certo estigma quando você começou a colocar isso em prática, de que no chão de fábrica, que parece uma coisa tão dura, tão metódica, esse papo de errar, esse papo de abrir a possibilidade das novas ideias, era um estigma? Vocês tiveram que quebrar parte dessas ideias pré-concebidas? Teve. Bom, nessa época eu já estava, digamos, na direção da empresa e estava sozinho. Porque se eu tivesse acionistas juntos, não ia dar certo. Porque é uma coisa que tem que ser de cima para baixo. E com os colaboradores, na época, começou a haver um tumulto no primeiro mês. Porque foi assim... Foi como se pegasse na volta do Japão um parleiro e pinto e colocasse em cima do acelerador. Vai ser assim. E a turma que estavam não aceitando, eu reuni todo mundo numa sala e disse, vocês querem a volta ao passado? Não, aí queriam matar aqueles lá que não estavam querendo essa liberdade total, né? E aí fluiu até hoje. E hoje eu fico admirado assim que quem entra novo na empresa, depois de dois dias, ele já se adapta a esse sistema. Então, quer dizer, teve que ter uma tomada de decisão quase autocrática para prover o auge da democracia, que é ter muita liberdade. Teve que ter uma... Porque isso é importante discutir, porque algumas pessoas acham que essa liberdade vai surgir de forma plenamente democrática. Nem sempre é o que acontece, né? Nem sempre o que acontece. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tive a oportunidade de conhecer a Pormaide, Cláudio, foi aquele sistema de incentivo que vocês dão à inovação, né? Porque inovação não é simplesmente uma ideia. Completar um ciclo em que uma ideia promove uma nova forma de fazer alguma coisa. Como que vocês conceberam aquele sistema de remuneração para o indivíduo e o quanto que isso foi importante? Foi no Japão, aquele guru que falou, né? Erros são tesouros. Aí numa outra palestra também com o Tom Peters, eu gosto muito dele, esse guru, que ele falou assim, premia a coisa mais idiota que aconteceu na semana. Porque se você tem o erro, você tem o problema. Se você tem o problema, você tem no mínimo três soluções. Então nós começamos a pagar dez reais para quem escrevesse o erro da semana. Certo? E não precisava dizer quem que errou. E um podia copiar o erro do outro e recebe dez reais e cai na sua conta. Isso aí. E a semana seguinte é sobre a coisa boa também, para falar de coisa boa, né? E com isso todo mundo participa. E aí eu comecei também a remunerar pelo resultado. Então, os primeiros cinco dias de uma solução tomada, o dinheiro vai no bolso do colaborador, cai na conta dele no banco, né? Ou da equipe. E aí eles que se dividem para ver quem que teve a ideia e a execução. E é feito assim. Descobriu o seu resultado, aguarda três meses, controla-se. E é aquilo mesmo, a economia que a empresa teve vai para o colaborador ou para a equipe. E aí todo mundo fica antenado nas reuniões sobre o... Porque sempre participo de todos os cafés. É nove da manhã e às quinze e trinta da tarde. Onde um colaborador, ele fala o faça mal feito, que é o faça mal feito o que precisa ser feito. E não faça bem feito o que não precisa ser feito. E às vezes, pás, meu colega do lado já tem a solução. Perfeito. E aí todo mundo se interessa por isso, porque daí tem que haver uma melhoria. E a melhoria nós vamos conquistar, né? Se a gente conseguir o resultado. Aí um outro colaborador fala também o impossível. Essa é do Joe Barker. O que hoje é impossível, mas que se fosse possível, mudaria drasticamente para melhor nessa forma de trabalhar e de viver. E as pessoas adoram ouvir isso também, porque se conseguirmos os resultados, né? E também isso é falado na hora do café, na rádio, no som ali, onde toda a fábrica ouve. A fábrica está parada nesse momento. Então alguém da fábrica também começa a se interessar por ouvir para participar, né? Aí então, se nós somos em 650, somos 650 patrões. Porque do resultado, todos vão participar. Entendi. Então, uma coisa que foi fundamental, porque muitas empresas, e eu acho que não é o caminho, elas formam uma espécie de pequeno comitê da inovação. Elas acham que cinco ou seis pessoas são mais inteligentes do que as outras. Com esse sistema de incentivo e toda essa conversa, porque todos participam desse papo, você conseguiu viralizar esse senso de inovação dentro da empresa. Inclusive, por exemplo, no administrativo também, a pessoa descobriu alguma coisa ali e tal, ó, estou economizando duas horas do meu trabalho. Opa, duas horas do seu trabalho. Vamos ver, cinco dias dessas duas horas, vai para o teu bolso, cai na tua conta no banco. Só ver se é bem aquilo que você abandonou essas duas horas e está fazendo uma outra coisa. O colaborador ganha aqueles cinco dias. E com o INSS, com todo fundo de garantia e férias. Calcula-se assim. E a empresa ganha o resto dos dias. Ah, mas então a empresa está ganhando muito? Não porque a gente tem que estar inovando toda hora, né? Hoje em dia, eu penso assim, se a formada não for inovar, então é melhor parar. E tem até um livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, acho que saiu uns 10, 15 anos atrás, ele diz assim que as empresas de sucesso não se concentraram prioritariamente no que fazer para se tornar excelentes. Se concentraram igualmente no que não fazer, no que parar de fazer. Eu tenho mais orgulho do que eu parei de fazer na formada do que das inovações. Inovações é uma obrigação para se tornar vivo e crescimento. Agora, se não parar, é a morte, é a falência. Então, quer dizer, a inovação virou processual, virou algo que está dentro do DNA de quem está lá dentro. Dentro do DNA. E me conta uma coisa, além disso, que eu acho absolutamente fascinante esse mecanismo de envolvimento que vocês criaram, me parece que tem dois elementos aqui, o envolvimento e esse sistema de incentivo que normalmente está nos times comerciais. Vocês conseguiram abrir um sistema de incentivo para inovação para todo mundo. Então, tem somatório de duas coisas importantes. Além disso, o quanto que foi importante, porque uma coisa que me chamou a atenção, o quanto que você tem um estilo de gestão que muito foco nessas frases, que estão pela fábrica inteira, para provocar, fazer as pessoas pensarem, mas vocês também provocaram um incentivo à leitura e as pessoas, inclusive, compartilham isso em eventos que a sociedade da cidade participa. Como é que funciona isso? Porque as pessoas são remuneradas para ler e elas vão contar essas histórias no teatro. É isso mesmo? Nós pagamos para as pessoas aprenderem. É como, digamos assim, quando... Vou dar um exemplo eu aqui. Não foi dinheiro. A minha mãe me olhou nos olhos e disse, você me ama ou não me ama? Eu disse, amo, mãe. Então, você vai estudar e vai passar no vestibular. Não teria feito nada. Assim, o crescimento do colaborador... Para que a empresa cresça, o colaborador tem que crescer. E o crescimento dele é mais responsável à empresa do que ao colaborador. Porque ele não sabe que é importante estudar, que é importante fazer os cursos que tem na empresa. Eu vou dar um exemplo até acontecer uns 15 anos atrás. Sempre lançamos lá, assim, um artigo do Falcone lá. Então, quem fizer isso aqui, preencher três páginas, ganha 20 reais. Aí, o colaborador estava com preguiça de fazer. E a esposa dele do lado disse assim para ele, ó, eu sei que não adianta nada você fazer isso aí. Não adianta nada. Mas faça. Nós precisamos de dinheiro. Então, uma forma... Até uma vez também, eu vindo do Steve Jobs, saiu na revista Exame, um depoimento do Steve Jobs, que ele disse assim, eu só estudei porque a minha professora me subornou com notas de 5 dólares e barra de chocolate. Então, como é importante a empresa tomar iniciativa. Nós temos, por exemplo, palestras a cada 15 dias no nosso Centro de Desenvolvimento Humano Pormado, onde a comunidade tem que pagar 10 reais. Mas quem é da Pormade e familiares, recebe 10 reais para ir. E à medida que o mercado melhorar, nós vamos aumentar talvez para 30 reais. Porque se a empresa deixa o pessoal, os seus colaboradores, com desenvolvimento, a empresa cresce. O único jeito é esse. Entendi. Então, tem muitos desses eventos que os colaboradores são incentivados a cada vez compartilhar com mais pessoas. E isso também virou uma atividade de RH, né? Porque a empresa, tanto na cidade quanto em toda a região, existe uma busca muito grande por pessoas que ouvem falar como que é trabalhar na Pormade e querem estar lá, né? Então, essa também é outra covardia, já digo assim, de que vai formando um clima que o pessoal que vem nos procurar são pessoas muito boas. Elas já entendem que querem estar lá. Exatamente. E minha última pergunta. Como é que inova no modelo de negócio de algo tão tradicional quanto fabricar portas? Você tem uma visão de uma uberização. Como é que... O quanto que é desafiar um modelo de negócio que parece que está estabelecido? É fabricar, é ter madeira, porta do outro lado e comercializar. Como é que é esse esforço de o tempo inteiro tentar imaginar a disrupção no mercado que é tão tradicional? É que nós deixamos claro, assim, para todos os colaboradores que nós queremos oferecer um produto de alta qualidade e um custo menor. Por exemplo, agora nós estamos montando uma infraestrutura tecnológica para ter um marketplace, né? Para entregar para o consumidor final, que para as construtoras já é normal, mas para o consumidor final ele vai fazer uma residência, a casa dele, ele vai comprar portas uma vez, né? Então ele tem que comprar a porta como? Abrindo e fechando e direto de fábrica. Aí não tem um imposto em cascata, esse é o nosso objetivo agora. Então é criar um modelo que tire alguns elos da cadeia, assim como a gente viu já em outros mercados. Perfeito. Cláudio, queria te agradecer porque tem uma série de insights muito poderosos no meio dessa conversa. e te falei, eu admiro muito a trajetória, o mindset e um grande case que está aqui no interior do Brasil, né? Então precisa ganhar mais visibilidade para que mais pessoas, muitas vezes as pessoas vão buscar, puxa, o que está acontecendo só em Israel, no Vale do Silício, e tem uma lição como essa fabulosa que está aqui no interior do Brasil, né? Então tomara que a Formage ecoe para mais pessoas esse exemplo, esses exemplos muito bacanas que vocês têm lá. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado por estar aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto